Identificar os presos e melhorar a troca de informações entre diversos órgãos são os objetivos dos dois Acordos de Cooperação sobre o Sistema Carcerário. O resultado deve garantir os direitos humanos dos presos, economizar recursos públicos e diminuir a violência. O primeiro acordo prevê que os mais de 700 mil presos sejam cadastrados por meio de biometria, com impressões digitais. Desse modo, será possível acompanhar melhor, por exemplo, onde e há quanto tempo uma pessoa está encarcerada. Ninguém pode estar preso há mais tempo do que determina o judiciário. Ninguém pode estar preso em condição prisional diferente daquela determinada pelo poder judiciário. E é preciso também, com informações seguras como essas, cuidar da administração da população prisional em razão das características do crime cometido, do nível de culpabilidade. É o que determina a lei. Medidas como essas, elas favorecem a boa gestão, favorecem a identificação do preso, evita a prisão de pessoas que têm o mesmo nome, por exemplo, a biometria facilita muito a real identificação do preso. O segundo acordo prevê que todos os processos criminais do país sejam digitais e as centrais de penas alternativas aprimoradas. Assim, as informações vão poder ser compartilhadas entre as instituições responsáveis. O combate à violência nas ruas, ao crime organizado, começa no sistema penitenciário porque ele é controlado pelas facções criminosas, como o PCC, Comando Vermelho e tantas outras mais. Então, ao fazer a biometria e identificar aqueles que estão dentro do sistema prisional, nós estamos dando um largo passo para poder ter informações sobre essas facções e sobre o crime organizado no Brasil. Nós estamos investindo 90 milhões de reais nesses acordos aqui feitos e a nossa expectativa é que, no caso da biometria, pelo menos dois estados pilotos já sejam feitos esse ano. É uma população prisional grande, é uma população prisional que tem sido criticada exatamente nesses aspectos de dificuldade de gestão, de contenção do crime, de contenção da reincidência, porque o que todos nós queremos é que as pessoas condenadas cumpram a sua pena, mas voltem de forma sadia para a vida em sociedade. Legenda Adriana Zanotto